Queria testar aqui com vocês, abismo desafiante, um fuzil automático que me surpreendeu muito, e vocês vão ver isso durante a gameplay, cara, amei, é bizarríssimo, o automático hoje em dia tá muito forte, né, com as mudanças de alcance, etc, mas esse aqui, cara, é um 360 e me surpreendeu bastante, tá, quando eu testei a Amity eu gostei, mas se não me engano a Amity é um 450 e é uma armação de precisão, né, essa aqui é uma armação de alto impacto, disparos lentos de alto dano, essa arma é mais precisa em posição estacionária ao se mover lentamente e ao disparar mirando, cara, é legal, vocês vão ver que tem muita estabilidade, e aqui com esse combo de perks, tá, é bizarrismo, tá, escravo amaldiçoado como Trash Origin, após eu dar um alvo com ataque corpo a corpo, golpes finais com essa arma fazem com que os alvos explodam pra um breve período, é nice no crisol, vocês vão ter a ocasião ali que pode te ajudar, mas isso porque aqui, cara, da raid, a lógica da espada, golpes finais com essa arma concedem um bônus de dano, a força e a duração do bônus aumentam quando os alvos mais poderosos são derrotados, esse porque vai ter o x4, tá, 4 stacks, e no crisol você só consegue x3 no seu máximo, que é quando você mata um cara no super, normalmente durante a partida toda, você só vai conseguir o x2, tá, que é matando o guardião normal no crisol, matando um cara numa super, você tem o x3, mas vai ser bem raro você conseguir, tá, x2 é o normal e essa arma aqui vai pra 43 de dano no seu HS, que é bizarríssimo, momento zen, causa dano com essa arma, diminui o recuo e a oscilação gradualmente, muito, muito forte nesse automático, tá, 88 de alcance, 55 de estabilidade e quase vai ter, é bizarro, quantos de estabilidade isso aqui fica e nem mexe com o momento zen, munição ricocheteante, compensando em câmera, isso aqui a gente não fala, bando de excesso rápido com mod, e aqui, muito acinzentado com o tonalizador, e agora, com a arma a gente vai estar utilizando, que é a fractatista, contos para inicial, saque rápido, caixa de assalto, pequeno calibre, agora sim, alcance como obra-prima, e bando de excesso rápido com mod. Agora eu vou estar no caçador, somar, espero que vocês gostem do gameplay, e me surpreendeu muito esse automático, tá, eu consigo vocês testarem, pegarem e testarem, vocês vão ver. Bora, vamos testar aqui, abismo desafiante, automático da raid do Krota, bora ver como a gente sai, como sempre, ok, mano, o cara foi derritido, eu pensei que era um 450, esqueci que era um 360, é interessante até isso aqui, velho, vai ter muito alcance, e o cara, obviamente, né, tem sempre um cara de arco, velho, as partidas é intencável, eu estava com a esquiva e o, peraí, a esquiva e a granada errada, deixa eu atrolar rapidão, tá, o cara estava no rift, então, tinha morrido, o cara aqui, o ali vai aqui, o cara passa, sem querer, ah, foi, foi também, o cara estava de abismo da morte, interessante até, minha faca, velho, minha faca me sabotando, peraí, o cara vai querer pegar a pesada, acho, pega esse aqui, eu estou com a bota, cara, mas não deveria estar com a bota, já que o lado automático é uma das melhores coisas, ah, afado, eu estava esperando os caras da pesada aparecer, velho, porque eu já sabia que isso é um pouquinho complicado, e um, 43, por causa do perk, velho, meu Deus, 101, o cara está alfado, barulh, 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 cara, meu Deus, pô, isso é nice, tá, e a mira, ela é muito foda, velho, ela está meio hoje, gostei bastante, quer dizer, até agora estou gostando bastante, cara, foi um, se ele desce a cara, velho, dá cara, pelo amor de Deus, o automático está com muito alcance, meu Deus, esse aqui está sendo meio sniper, basicamente, eu vou aqui, para voltar para a bota, e ver os caras mais facilmente, do que, ah, está bom, a gente foi derretida, tá, isso era muito bom para mim, aqui dois te mentes morreram, agora morreu mais um, é, está vendo, porquê, estou ando parado, lá dentro, tiro, foi, ah, é que pega, foi um, tem mais um cara, velho, o cara nasceu atrás de mim, foi, pô, isso aqui, cara, eu estou dando, quase dando o máximo daqui, velho, o que que é isso, porquê, ele vai pegar pesado, acho, é, ralphado já, ah, aquele cara ali está de pesado, o teammate provavelmente vai morrer, sim, errou, ralphado, teammate, é foda, tiro, foi, eu não sei se esse cara aqui está de pesado ainda, velho, eu estou, eu estou jogando mais com, meu Deus do céu, o alcance do automático, vai que eu tenha mais vantagens sobre os caras por causa disso, cara, mas o negócio derrete, tá, olha isso, velho, nada, vai, bora, peraí, deixa eu ver se pega alguém, o cara, não sou bem na hora, um, dois, agora eu vou ter muito tempo, bora, como eu tinha muito tempo, agora eu tenho três agora de dano, mano, mano, o cara mal apareceu na minha tela, meu Deus, esse cara está agachado, como você engana ele, mano, o cara apareceu por, 5 segundos, que insano, eu estava atrás, dois caras, faca, eu vou voltar, vou voltar, pegar alguém, foi, olha, olha isso, olha isso, não, cara, se o meu ultimate tivesse continuado atirando comigo, eu amo internets, eu atirei só para, meio que, fazer o cara que rush, mas não, não caiu no meu bait, o cara transmite super, o cara está de super, tiro, foi, olha isso, olha isso, olha isso, velho, mano, esse porquê é muito forte, olha isso, que porquê insano, eu não, cara, é tipo um chacina muito melhorado, meu Deus, a gente vai perder, mas está de boa, será que tem mais cara que vai puxar aqui, para trás, ralphado, Shepard, boa, criei minha faca de volta, mas não, não foi o caso, vai voltar aqui para a esquerda, vai aqui, vamos, vai, olha, mano, 30 de dano, infelizmente, o spawn já virou, não, 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 eu não consegui dar, isso ótimo, é bom, foi, tem mais um cara de arco ali, vou voltar aqui para a esquerda, foi, se não me engano, É uma carta de abismo. Vou botar com a versão medalha. Essa. Passa. Eu amo arco, velho. Assim, eu tô quase com outro super. Com um tiro. E tem um tiro também. Foi. Peraí. Foi também. Eu vou ter que ficar jogando aqui, velho. Começa com esse canto e tem um cara de arco atrás. Passa. Peraí. Errou. Foi também. Cara, é isso que eu queria, na verdade. Um. Tem muito tempo, velho. Joga com o tempo do super agora. Dois. Não quero gastar a minha esquerda. Três. Fiquei, meu filho. Rapaz. Cara, olha o alcance aqui, velho. Ih, viu, cara, tá? Ui. Fodei. Peraí. Vou ter que ficar aqui muito quieto, velho. Muito quieto. Arou. Estou muito feliz. Porque eu gostei muito de automático, velho. Por incrível que pareça, eu não esperava gostar tanto de um 360. Por favor, olha. Tá aí. Abismo desafiante. Gostei bastante, tá? Parece que não tem tanta estabilidade. Tipo, 55 é nice. Mas... Cara, você sente. Você sente que tem um bom... Cara, por causa do Momento Zen, na verdade, né? Momento Zen nesse automático fluência. Cara, esse... Basicamente é God, né? Basicamente é God. Compensando em câmera. Aumentar a estabilidade e moderadamente o recuo. Aqui a direção. Recocheteante. Momento Zen pra mais estabilidade ainda e não oscilar. E a lógica da espada, que é tipo um chacina muito melhorado. Pô, insano, tá? Pra quem não sabe, no x2 tem... Tipo, você ganha x2 quando você mata um cara. É no Crizole. É... Cara, tipo, depende. É tipo um perk de Tears. Vai até x4. No PVP você só consegue ir até x3. É... Então, cara, eu gostei muito desse perk, tá? x3 você consegue matando super. E normalmente um guardião é x2. Além disso, você não consegue. Cara, gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto